Dando continuidade aqui, estamos hoje, Frank Comédia, fazendo os comentários críticos com relação ao filme aqui, Jurassic World, Jurassic World, né? Professor, como é o nome aqui? Eu sou professor de inglês. Jurassic World. Jurassic World. Jurassic World. A gente já estava divulgando no vídeo anterior, e aí tivemos um pequeno contatempo, mas já estamos de volta e vamos continuar aqui comentando sobre o filme. Para quem ainda não assistiu, recomendo, viu? Um filme muito bom que conta a história de dinossauros, né? Dinossauro aí. Dinossauro. Parece contigo, Dino. O Jurassic Park, localizado na ilha Nublar, enfim, está aberto ao público. Com isso, as pessoas podem conferir shows acrobásticos. Acrobáticos. Com dinossauros e até mesmo fazer passeios bem perto deles, já que agora estão domesticados. Para quem não sabe o que é domesticado, é que pode ser criado, né? Pode ser chegar perto, que eles não atacam as pessoas, não. Domesticado é que o bichinho está comportado, né? Estão mansos, estão mansos. É isso mesmo, mansos. Obrigado. Entretanto, a equipe, chefiada pela doutora Claire, pela Blyce, né? Blyce, é Blyce, é Blyce? É, Blyce Dallas. Oh, como é? Oh, Harvard. Oh, Harvard. Oh, Harvard. Tira uma da índra aqui. Oh, Harvard. Passa a fazer experiências genéticas com estes seres. De forma a criar novas espécies. Uma delas logo adquire inteligência bem mais alta. Logo se tornando uma grande ameaça para a existência humana. Aí tem um cabo aqui com revólver na mão para matar o bichinho. Vamos lá, fazer a leitura crítica. Estamos aqui na casa de produção de filmes. e designs para youtuber, para o mundo, Brasil e mundo. E lá no fundo tem um plano de fundo na geladeira, como vocês podem ver. Eita, molequeira. Você viu que lá no início, lá do filme, eles estavam dentro de um barco, né? Dentro de um barco, né? Eles estavam dentro de um barco, mas só que era um navio. Ah, era um navio. O barco, o navio. É verdade. Tu descobriu isso só assim? Descubriu isso só assim? Ó, lá vem o de novo vídeo. Ah, é branca. Nunca me disse que era branca. Acho que vai te assustar as crianças? Não, imagina. Isso é verdade. É ótimo. Ah, um dinossauro, um dinossauro que era branca, né? Um dinossauro, um dinossauro branca. Fêmea, Tudu comeu. Tudu comeu o próprio filho. Certo? Comeu o próprio filho. Isso foi um negócio, esse filme é móvel, o que ele quer comer? Fêmea. 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 Ele tá achando, esse cabo ele tá achando que ele vai ganhar um dinheiro pra nada, vai ser um dinossauro, vai ser um dinossauro, vai ser um... Nós temos os melhores engenheiros estruturais do mundo. É, mano, tá mentindo. tem um membro da marinha americana aqui. Ele participa do programa de pesquisa que uma das minhas empresas está tocando, Paul and Grant. Eu sei quem ele é. Os animais dele costumam tentar fugir. São inteligentes. Ele tem que ser mais inteligente. Ele pensa que nós inteligentes. eu gostaria que você trouxeram ele pra cá. Eu gostaria que você trouxesse ele pra cá. Pra ele inspecionar o paddock. Talvez ele veja alguma coisa que não temos. Ô! Vixe Maria! Velocinho rápido. É, um porco, um porco correndo ali no meio do mato. A guerra é uma luta. A luta produz grandeza. Pô, se você é isso, acabamos aqui cobrando 7 dólares por um refrigerante. Você tá vendo? Opa! A uê! Coca-Cola. 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 O que é que tu queimava, pá? Vai já de ligar. Olha. Vixe, meu irmão. Pega o porto e me ajude. Vixe! Ô! Morreu! Ô, minha Nossa Senhora, o homem morreu. Onde é que você tá? 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 É bom, viu? O filme é bom. Mas é de verdade mesmo? Ou é só efeito? É de verdade ele está dentro do negócio mesmo, com eles? Vixe Maria! Fecha o bordão! E ainda disse que é do mexicano uma esfera dessa. A gente aprendeu a primeira lição. Você é um novato, né? Sim. Não desconfiou quando apareceu essa manga? Aí. Não dê as costas para a chapa. E aí. E aí. E aí. Eita menino interessante Olha que bem interessante Todo bicho Todo mundo agarrou Todo mundo tirando foto E em cima do bichinho Sobe hashtag Frank Comédia do Piauí Clica no gostei Se gostou Olha Olha Interessante sim Olha Já tem isso Onde é que a música Onde é que a música É a série que eu não sei Aqui Não É a série que eu não sei Onde é que a música Olha o bicho querendo ver Baixinho e mais que tudo Era pra você me ligar quando eu tenho chato Dime Não foi moza Dime Estão curtindo? Estão zentos Eu acho Olha o bicho Não Mas é difícil pra ouvir um Uma coisa Um filme O álbum do filme Minha cara Minha cara é muito legal Oi Karen Oi Claire Tudo bem? Vem, tá tudo ótimo Os meninos estão se divertindo Tá todo mundo bem Sério? Eu acabei de falar com o Zach Ele disse que você não estava com eles É, olha É que hoje acabou sendo Um dia muito ruim pra mim Tá Mas eles estão em boa Irmãos A mulher só vem em ti A mulher é muito responsável Vai dar uma tenta Não esqueçarem Cara, tá chorando? Era pra sempre Semana em família Você não vê os meninos Há tanto tempo E eu sei como o Zach Vai tratar o Waze Ficar de sozinhos Ele costuma ser mal com ele Tá bom Olha, eu Ai, desculpe Amanhã eu vou passar o dia inteiro com eles Eu vou tirar o dia de folga Eu não vou deixar ele sozinho Mas eu prometo É Mas prometer pra amanhã vale menos do que tentar hoje Tá usando os provérbios da nossa mãe? Ai, eu vou usar os provérbios da mamãe Desculpa, mas eles funcionam Vai ver quando eu tiver filhos Sempre eu tiver Vai ter Vai ver Tchau mamãe Tchau Desliga lá Ah, ah Cafeteiro Por favor Por favor Vai lá ligar A luzinha lá A luzinha lá vermelha acesa Só pipocando Pupa Sobe Cadê o nome? Cadê? Acabou a pipoca Vem em casa Esse menino Olha, é uma fome do Nordeste Que eu vou te dizer A fome parece que é Lá na minha região Diz que é fome do Piqui Vamos ver Que isso é bode Uma nova espécie Toda hora É pior do que Guariba Vamos mais tarde É, é o que nós fazemos aqui É, está representado em três semanas Tchau Brasil Até a próxima Beijo A consulta aqui No meu botão